Olá, meu nome é Antônio Carlos Wittes, sou professor aqui do Departamento de Geografia da Unicamp e hoje estamos aqui no programa Pesquisa em Pauta, conversar com a Mariana Ferreira Cisoto, me orientando de mestrado e no doutorado. O mestrado da Mariana foi sobre a relação entre os fragmentos florestais e a expansão urbana de Campinas e no doutorado a Mariana trabalhou com a relação entre a mercantilização do verde urbano na cidade de Santiago, capital do Chile e vamos conversar aqui com a Mariana. Bom, e aí Mariana, bem? Tudo bom, tudo bem. Então, Mariana, poderia fazer assim uma colocação geral sobre o seu mestrado? Então, o que a gente realizou juntos no mestrado foi esse levantamento de como se deu a incorporação dos fragmentos florestais em Campinas e aí num momento mais pretérito, lá ainda no higienismo, com os planos dos prestes maias, com que intenções que aquilo foi sendo apropriado a malha urbana, né? Então, o erro corrente bastante do pós-febre amarela, da criação de ambientes de maior salubridade para o município. E aí depois uma nova olhar sobre aquilo que se tratou de uma... em decorrência do movimento ambientalista, depois da década de 80 e 90, como que se foi acontecendo a incorporação de unidades de conservação e fragmentos naturais protegidos? Então, Mariana, eu acho que seria legal, né? Se a gente pudesse, assim, você trabalhou com fragmentos florestais e você não trabalhou com a ideia de áreas verdes. Você poderia, para um efeito mais didático, talvez colocar por que fragmentos e não área verde, se uma coisa tem relação com a outra, ou outra? Por que esse recorte? Sim, as áreas verdes, então, elas podem ser consideradas, todas as áreas que têm função ecológica e social, como uma pequena praça, um bosque público, aqui no caso de Campinas temos a Lagoa do Taquarau, o Parque Ecológico, tudo isso é considerado área verde porque tem lá uma 70% de vegetação. O meu olhar foi sobre, especificamente, fragmento florestal porque eles mostram o quê? Os últimos remanescentes de vegetação que ficaram na cidade e não foram incorporados. Então, o que havia desde uma natureza original, o que existia ali no sítio e que não foi suprimido pela urbanização. Então, ali, olhando por esses pequenos fragmentos, que são os mais históricos, eu sei para onde foram os principais vetores de urbanização. E a gente olha o que sobrou. Quer dizer, você quer dizer, então, que a cidade, o adensamento, casas, população, arruamento, isso vai consumir relevo, consumir solos e necessariamente vegetação porque tem um desmatamento. Com impactos, por exemplo, na questão hídrica, que nós estamos, na atual fase, vivendo de uma forma dramática em Campinas, no estado de São Paulo, dessa maneira dramática. Mas aí, me parece que você, no seu mestrado, fez um levantamento, uma ideia de cidade de um centro, aí em torno do centro, desenvolvendo como se fossem anéis em torno do centro, até chegar na antiga ideia de uma periferia. E no seu mestrado, você observou que, na realidade, esse tipo de cidade, hoje, não é mais a cidade como nós entenderíamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Temos bairros, condomínios, centros comerciais, e aí os fragmentos florestais. Esses fragmentos, esse vestígio de uma mata originária, que até pouco tempo estava, vamos dizer assim, não era considerado, nessa ideia de cidade, de urbanização, hoje passa a ser considerado. Isso teve, você conseguiu ver algum impacto disso, por exemplo, na valorização do imóvel, do terreno, na valorização imobiliária, isso afetou, por exemplo, aquilo que a gente fala de segregação urbana, segregação espacial? Exatamente isso. Foi na comparação, então, de quando a gente entendia a cidade como um modelo de centro-periferia, que as áreas do centro eram mais ocupadas, mais adensadas, as áreas perto desses parques sempre foram mais valorizadas. Então, a proximidade de você ter uma área verde, uma área de lazer, sempre foi valorizada. Só que nesse segundo momento de intensa urbanização, que a gente tem aí, esse crescimento da cidade por vários vetores, e aí a gente tem aqui para Campinas, um setor ao sul, que vai lá para a região do Rio Capivari, para a região de ampliação do Viracopos, ou o setor da APA de Campinas, nos distritos de Sousa, Joaquim Egídio e os outros bairros, a gente vê que esses últimos fragmentos, essas últimas áreas que não tinham sucumbido à urbanização, elas agora estão sendo incorporadas para dentro desses loteamentos fechados. Então, a gente tem esse novo padrão de urbanização de gated communities, que são isolados, grandes loteamentos horizontais fechados, onde essas áreas verdes ou os fragmentos florestais são incorporados. E isso, incorporado a esse ideário de qualidade de vida e de qualidade ambiental, isso oferece bastante valor, oferece status a quem tem uma área onde pode fazer essa caminhada, de respirar o ar puro, escutar o canto dos passarinhos, então tudo isso faz com que haja grande valorização imobiliária. E a gente olhando no contexto geral do município, o que a gente vê? Que há uma má distribuição, é desigual essa distribuição de pontos verdes. Então, isso acarreta no que a gente chama de segregação socioespacial. Então, alguns poucos que podem possuir essa BNES em função de comprar a área que está isolada dentro de uma propriedade particular, que é um loteamento fechado. O que você chama de vetores de crescimento, seriam, por exemplo, estradas, rodovias, grandes avenidas, isso é o que você chama de vetores de crescimento, quer dizer, aproveita por aí o crescimento da cidade. Quer dizer, então, na realidade, nós teremos, sai daquela ideia clássica de cidade, uma outra cidade... Isso, provavelmente, essa nova visão de cidade está associada a um processo histórico também, quer dizer, essa fase de globalização e também tem o discurso ambiental, do consumo do verde, do ambiente. É nesse padrão, mais ou menos, que você localizou essa... Exatamente. Exatamente, então, essa nova forma, essa nova forma urbana de espreamento, com formação de policentros, que é assim, a gente tem a abertura de uma nova grande rodovia, a gente tem ali, por exemplo, o Dom Pedro, que aí a gente começa a conseguir passar por fora da cidade, as pessoas não vivem mais necessariamente contíguas ao centro, não vão fazer, não vão ao hospital ou à escola no centro, porque tem todos os outros serviços margeando uma grande rodovia, então a gente tem um novo, os novos policentros, e isso é uma marca, é uma marca da década de 80 e de 90, e isso não é um padrão que ocorre só em Campinas, é um novo padrão que a gente chama de urban sprawl, da urbanação dispersa ou espraiada, que é um padrão muito recente, que decorre desse movimento globalizatório, do nível de acúmulo de capital. Então, isso está associado a essa nova fase da economia, da economia capitalista, de globalização, ou mundialização, como alguns vão falar também, né? E daí você, no mestrado, trabalhou Campinas, né? Estado de São Paulo, região intertropical, mata atlântica e cerrado, quer dizer, essa fisionomia variando e tal, e no doutorado você foi para Santiago do Chile, né? Tem uma diferença diferença de tamanho do território, né? Tipo de relevo, tipo de solos e tipo de vegetação, colonização, né? Aí os mapúteos, os espanhóis, aqui são os portugueses, né? E toda a variedade étnica, indígena, né? No território brasileiro. O que te leva a fazer esse, o que motivou você a fazer esse salto, quer dizer, né? Essa averiguação, né? Em Santiago, no Chile. Primeiro tinha sido uma proposta de tentar, do meu próprio orientador, de tentar olhar para o entorno, que a gente, na verdade, na geografia, a gente, às vezes, não está... não consegue tão bem olhar para o vizinho, né? Não tem ainda muito essa prática, acho que talvez na fase de reconhecimento onde a gente ainda está, do nível da ciência, aí foi uma proposta de um exercício de tentar olhar para outras dinâmicas e entendendo, né? Isso decorreu lá do levantamento teórico do mestrado, desse novo padrão de urbanização dispersa, que é, que está bastante consolidada e isso é replicado na América Latina. Então, a gente tinha visto que isso era replicado e, então, vamos olhar particularmente para uma situação para ver se isso realmente é equiparável. E aí, então, levantei na mesma forma, assim, como feito para Campinas, os planos urbanos de Santiago, como se deu a apropriação do espaço, como a cidade vai se avançando. Então, a gente volta, mas, assim, é interessante frisar, né? Porque Campinas, a região intertropical, né? Então, uma característica dinâmica de atmosféria, clima, solo, vegetação, né? Campinas, nós temos áreas planas, né? Então, ali, a região do Cambuí, né? Vila Copos, o Chapadão, o próprio nome, né? Já li Chapadão, Chapadão, áreas planas, né? Enfim, e uma drenagem, né? Vamos dizer assim, boa, né? Apesar dessas condições hídricas e de uso da água que se faz, né? Uma boa drenagem, né? E, vamos dizer assim, genericamente, o Chile. No Campinas, você encontra esse. E no Chile, como você encontra relevo, clima, vegetação? Como que seria esse quadro, vamos dizer assim, pré-chegado dos espanhóis? É, o que a gente tem é que Santiago, ela está dentro da bacia, da cuenca, de uma bacia orográfica, que está entre a Cordilheira Andina e a Cordilheira Central. E aí, isso faz com que ela tenha uma condição de salubridade do ar, que é uma das piores do mundo. O ar é muito contaminado. E a vegetação em si é uma vegetação muito rarefeita, completamente oposto do que a gente entende como cerrado e mata atlântica. É uma coisa que, originalmente, a vegetação predominante ali nas áreas das cotas da Cordilheira é um capim dourado muito rarefeito. Então, foi... Quer dizer, a primeira situação, assim, quer dizer, o tipo do relevo, né? O litoral chileno, pacífico, né? A corrente fria rumbo. Essa água, esse ar atmosférico que vem com umidade, temperatura e calor, não atinge o litoral chileno, porque a corrente fria rumbo, famoso, né? Fala, chove e tal. Aí vai ficar fria e seca. Aí, não estou dizendo, o Atacama, uma cordilheira, depois uma área depressiva, onde está Santiago e pré-Andes, Andes. Então, tem uma condição também da natureza, né? Que Santiago estaria nessa área mais depressiva, né? Nessa bacia que você chama, né? De muita escassez hídrica. E vegetação não tem mata atlântica, não tem mata tropical, não tem cerrado, porque a própria vegetação se desenvolveu ao longo, né? Da história geológica recente da América do Sul, adaptada a essas condições, né? Então, e aí? Você não tem fragmentos florestais? O que tem de típico que te chamou a atenção? Então, é, o que tem... Original... Então, vamos... Se a gente fosse tentar propor a mesma ideia de identificar qual era o que havia de original em Santiago. Cactácea, Ixu, Capim... Então, na verdade, o que a gente tinha que olhar? O meu conceito base não é mais fragmento florestal. É área verde. Área verde o quê? Uma área verde construída. Por quê? Porque em Santiago a fisionomia é outra, a dinâmica é completamente diferente, o clima, o solo é totalmente diferente. Só que a gente tem identificou que há grandes áreas de vegetação, existem grandes parques públicos, existe muita área de vegetação, que é uma natureza recriada, o que a gente pode chamar, talvez, de uma segunda natureza, mas que não nos moldes de que a geografia coloca. Então, assim, há árvores, há árvores, né? Vamos dizer assim, né? De uma maneira bem simples, há árvores. Mas de onde vêm essas árvores? São todas árvores plantadas, exóticas, adaptadas ao extrazídrico, elas ficam em viveiros para que consiga se bastar. Elas foram compradas. Foram todas compradas dentro de um momento de um planejamento urbano que se preocupava com definição de espaços para que a população fugisse. Fugisse do quê? Fugisse dos sismos. Porque por conta do... Chile tem grande incidência de sismos, né? Então, esses parques públicos têm essa questão dessas árvores foram compradas, como você relata na sua tese, compradas no Canadá, adquiridas na França, basicamente plátinos, como você relata na tese, cultivadas em viveiro, adaptadas ao novo extrazídrico. Elas são uma função de... A cidade de Santiago, a gente conhece a ideia do smog, né? Aquela camada poluente forte que forma por conta dessa bacia e toda a urbanização e poluição, ela tem essa função ecológica. E outra também me parece que é de proteção, porque em caso de sismos, a população vai a esses parques para se proteger dos sismos. Isso. Exatamente. Aí é o que, na verdade, mais chama a atenção. E por conta dessas áreas de segurança para a fuga dos sismos, a gente encontra em Santiago muitas grandes praças, bem espacializadas, a distribuição é um pouco mais homogênea no território, nessa situação de uma natureza toda paisagística, com árvore adaptada, que é geralmente plátano, geralmente pinos, para que aquilo fique verde, né? Para quebrar, fazer uma ruptura na paisagem e criar um ambiente verde. Agora, em Campinas, no seu mestrado, você fez essa relação entre esses fragmentos florestais, essa área verde, a valorização imobiliária e a segregação social, né? Quer dizer, a distribuição na geografia, no espaço geográfico, espaço urbano, né? A partir disso, você encontra a mesma situação, o menor, o com menos intensidade, com mais intensidade em Santiago? Foi possível buscar essa correlação? Num primeiro momento, parecia que as condições de Santiago eram muito mais homogêneas, que não tinha tanta segregação sociopacial exatamente por essa distribuição um pouco mais equalizada em função dos sismos. Só que o que a gente observou, a gente usou dados, em pesquisa de dados secundários, o índice de área verde por habitante, para cada comuna, porque é diferente daqui, diferente de Campinas, que são os bairros lá, as divisões são por comunas e cada comuna tem a sua autonomia. Então, a gente conseguia dado de população, dado de renda, dado de escolaridade para cada comuna. E, entrecruzando todas essas informações, a gente observou que tem uma região muito próxima, que é uma área de urbanização das mais recentes, ela tem oito anos de consolidação, que começou a se ocupar essa área, que são as comunas, principalmente de Lobarnatia e de Vitacura, que é subindo para o setor leste, em direção à Cordilheira Andina. Que a gente, onde a gente visualizou que a quantidade de vegetação com a renda da população, a correlação é estreita, assim. Quanto mais rica a população, mais áreas verdes próximas elas têm. Também por quê? Porque essa natureza, ela é muito cara. Ela tem que ser plantada, exige irrigação o tempo todo, existe trabalho de jardineiro o tempo todo. E, entendo essas comunas tendo certa autonomia, em sendo comunas elas recebem, cada uma recebe dinheiro do Estado em função da sua importância econômica. Então, as mais ricas vão conseguir comprar mais. Nós estamos entrando na fase final, né, do programa, dessa entrevista. Eu acho que seria interessante, assim, você dizer, afinal, o que de legal você viu ali em Santiago, né, assim, que essas questões de uso da natureza, do espaço, me parece que é uma situação realidade brasileira, realidade chilena, mas é comum, na forma diferente, mas que poderíamos, por exemplo, né, ali tentar pensar alguma coisa para a gestão das áreas verdes, fragmentos. Aqui em Campinas, o que que te chama a atenção no aspecto positivo, vamos dizer assim, poxa, poderia pensar lá em Campinas, não copiar, não fazer uma cópia, um modelo, longe disso, até porque o Chile, em muitos momentos, você viu a discursos políticos por aí, falam que o Chile é o modelo, não sei o quê, não é isso, mas, enfim, o que de legal te chama a atenção, que poderíamos trazer para cá e debater e fazer, obviamente considerando que há muitas propostas legais, ótimas aqui na ciência brasileira, na sociedade civil brasileira, mas o que te chama a atenção? Para pensar só uma ideia mesmo, eles usam bastante um índice de acessibilidade espacial, que, na verdade, decorre de estudos de mobilidade urbana, de acessibilidade a postos de saúde ou a escolas, mas eles fizeram esse tipo de levantamento para as praças e para os parques públicos, então, definindo um raio máximo de proximidade de 500 metros, que é onde se considera viável que se possa ir caminhando, então, para que cada cidadino tenha acesso a uma área verde, uma área pública de qualidade, eles definiram esses raios e identificaram áreas prioritárias para a implantação de parques, e isso é uma coisa bastante fácil, é uma ideia bem bacana. E o consumo, as pessoas vão a esses parques, isso é uma coisa comum, tradicional, é, enfim, é uma ligação, né, com esses parques. Ah, sim, outra coisa exemplar, mas é uma coisa de construção cultural mesmo, é o uso que os santiaguinos fazem do espaço, que é muito diferente dos campineiros, né, na comparação dos levantamentos para os dois trabalhos acadêmicos, mas que os santiaguinos, eles usam como espaço público, o espaço do palanque, né, o espaço da vivência pública é na praça, as pessoas se encontram ali, então, em todos os momentos, em todas as praças e parques que eu visitava, sempre existiam pessoas e organizações e associação de bairro, é uma dinâmica outra. cultura, e de, né, que é, talvez a gente pudesse fomentar isso aqui para o município de Campinas e criar, criar essa cultura mesmo de frequentar. Finalizando, né, eu acho que seria interessante frisar que você agora trabalha com a Prefeitura de Campinas, na área verde, com parques, outras vezes, enfim, agora você está num exercício prático, né, e esse capital que você traz, né, como que você começa a articular isso, a gente sabe que são escalas longas, né, são mediações políticas, como em todo e qualquer lugar do mundo, são mediações políticas que acontecem, né, mas o que te fermenta agora trabalhando no verde, a questão das praças em Campinas, as áreas verdes em Campinas, com essa experiência, quais são, assim, vamos dizer assim, as inovações que você está trabalhando na cabeça, conversando com as pessoas, articulando, o que você pode trazer de novidade, vamos dizer. Entendendo lá dentro dessa Secretaria do Verde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, eles são muito propositivos, todas as coisas que a gente, todas as coisas em pauta querem tratar do município como um todo, e isso é uma oportunidade perfeita para eu carregar essa minha bagagem e colocar as vistas ali. E o que eu entendo também, pensando só um elemento para exemplificar, é a função social que essas áreas têm que ter. Então, minha principal preocupação agora, que é isso que agora, assim, já nos apropriamos dessa ideia ali na Prefeitura, de que a distribuição tem que ser muito mais homogênea. Então, não pode se isolar dentro de loteamento, não pode ser só na área central, não pode ser pequenos pontos estratégicos para o município. A gente tem que espraiar, assim como a urbanização vai conquistando os territórios, a gente tem que fazer com que áreas verdes vão conquistando territórios para que isso garanta... E a cidadania em conjunto, né? Exatamente, para garantir com que haja espaço para exercício da cidadania, como um espaço de agir público, um espaço de encontro, para além do benécio ambiental, da qualidade socioambiental. Então, porque não existe só a preservação ambiental em si, se as pessoas não estiverem se apropriando daquilo. Então, tem que ter um equipamento público de lazer, banco, iluminação, para todo o município. Então, acho que é essa a principal... Normalmente, seria assim a sua principal contribuição. Ok. Agradeço a Mariana Ferreira Cisoto, que foi nosso aluno de graduação aqui na Geografia da Unicamp, fez mestrado, doutorado e com essa rica experiência prática que ela já tinha no trabalho na Geografia, com a sua tese mestrado e doutorado, agora na Prefeitura de Campinas. Para quem ficou interessado, eu sugiro entrar na página da Biblioteca Central da Unicamp, no SBU e procurar lá a Mariana Ferreira Cisoto, dissertação de mestrado e a tese doutorado, que com certeza vocês vão se encantar com esse trabalho lindo da Mariana. Muito obrigado. Eu também queria aproveitar para agradecer o meu orientador, que me acompanhou nesses dois grandes trabalhos, do mestrado e do doutorado, me orientou muito, me incentivou muito e foi com base nessa parceria que esses trabalhos ficaram tão interessantes e também agradeço a oportunidade de colocar tudo isso em pauta aqui. Obrigado. 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 Obrigado.